Eu já falei para falar em fã, A pare, a pare, a pare, a pare. E o quê que eu te queria falar? Essa é a verdade, que se deve dar uma espéia no crime. É a cidade, muita gente. Eu moro com cindí-o, com o litro dawrado. Eu vou dar um grande palito de caras que você não está. Já me upaste que eu quero que não está. Eu não quero dar um grande palito de caras. Eu quero dar um grande palito de caras. Tentando 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 Tentando